Dia D de multivacinação em todo o estado da Paraíba. A ação acontece durante o dia todo e vai disponibilizar vacinas contra dengue, influenza e covid-19. E no combate principal à febre amarela. Carlos Daniel está de férias, mas traz agora mais informações. Cadê você, meu querido Carlos Daniel? Que de férias que nada, Carlos Daniel está aí falando... Vamos lá, fala aí. O mutirão de multivacinação está acontecendo em todo o estado. Aqui em João Pessoa, há um ponto instalado no Parque Solone de Lucena, que funcionará até o meio-dia. Mas a vacinação vai seguir acontecendo com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação nas unidades básicas de saúde. A gente vai conversar a partir de agora com a Márcia Maiara, que é chefe de imunização da SESC. Márcia, quem pode participar desse mutirão? Então, hoje estamos realizando o dia D estadual de multivacinação com chamamento especial para a vacina contra a febre amarela. Esse dia D está acontecendo em todo o estado da Paraíba. São mais de 800 pontos distribuídos. E as vacinas que estão sendo ofertadas aqui é a vacina do calendário de rotina da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Então, basta trazer o seu cartão de vacinação, o CPF ou o cartão SUS, para que o profissional de saúde possa avaliar a sua situação vacinal. Estamos ofertando também aqui, no Parque da Lagoa, testes rápidos das infecções sexualmente transmissíveis. Testes rápidos como do HIV, da sífilis e das hepatites. E também estamos ofertando o serviço do cadastro para castração de pets. Mas esse serviço vai até que horas? E quem pode, de fato, se vacinar? Por exemplo, tem algum tipo de restrição? É importante que seja avaliado a situação vacinal da pessoa. E tem algumas contraindicações, dependendo de qual vacina. Por exemplo, se for vacina de vírus vivos, quem é gestante, é contraindicado. E aí a gente faz essa avaliação da situação e da condição clínica da pessoa. O objetivo aqui é atualizar a caderneta de vacinação, né? Isso. Esse dia de estadual é para ampliar o acesso da vacinação para a população, para que a gente possa atualizar a caderneta de vacinação de acordo com a faixa etária e melhorar as coberturas vacinais em todo o estado da Paraíba.